O Brasil brasileiro, vamos escalar as equipes, começamos com o Guarani de Alain Aal, Guarani que joga pelo grupo D da competição, tem o Gabriel Mesquita, o seu goleiro, Éder Ciola pela direita, Romércio e Ayrton, os dois zagueiros, Bidu na esquerda, Índio com a 23, Rodrigo Andrade, o Regis faz a sua estreia com o Andrigo, Bruno Sávio e Júlio César, essa formação do Alain, quatro jogos, uma vitória, dois empates, uma derrota, o Roto Guarani é o terceiro do grupo D e ali os jogadores à disposição do técnico Alain Aal, 41 anos, mexe na bola, Regis, Regis põe a bola por dentro e por o Bruno Sávio, o Cássio saiu na bola, o Bandeira está pegando posição de impedimento, chega bem o time, pé esquerdo dele, ele veio, desvio, a tentativa do Bruno Sávio, a bola vai embora, aí me esquentei o batido e a reclamação porque ninguém pegou ali, o Cássio, para a varanda, a varanda jogou por dentro, a tentativa, veio um chute, a bola vai embora, chega o Corinthians, o último a bater foi o Ramiro com o Premier, sempre dá jogo, Vivo Fibra, o jogo da décima, primeira rodada do Campeonato Paulista, Copa de 94, vamos ver essa bola do Guarani, não foi o Luizão, quem bateu foi o Bruno Sávio, a bola vai embora, Mauro Silva, Copa de 94, Nédrico recomeça jogar para o Júlio, pé direita na bola, foi o cruzamento, o toque de cabeça, Cássio, no toque do índio, o Cássio se jogou para fazer uma ótima defesa, vira monstro, o goleiro corintiano, traz para o Regis, chega para cortar, voltou para o Regis, Andrigo chega em cima dele para cortar no Gabriel, salva o Corinthians, põe por dentro no Regis, Regis está de frente, bateu para o gol, na trave do Cássio, vem para cortar o Gil, o Regis carimba a trave do Corinthians, Cássio paga geral, Regis na sua estreia, teve a chance, esse mandeiro marcação do Fagner, aí o Bruno balançou, fez a finta, bateu para o gol, trefeza do Cássio, voltou para o Bruno, os dois Brunos na dividida, e o Cássio mais uma vez, se apresenta, o gigante vem, vamos ver esse lançamento, fechado, teve a chance, o Corinthians toca de cabeça, Cauê! Gol! Gol do Corinthians! Cauê! Eeeey!